Feria, eu coçava demais, feria tudo, 5 cotovelo, tudo, por causa da dermatite que eu tenho, ansiosa, tópica severa. Há uns 10 anos desse jeito, dando ferida demais, aí o doutor falou desse remédio, de alto custo, e eu não dá conta de comprar. E mandou eu para a defessoria, ele falou, Deus, vai ser para uns 6 ou 7 meses a mais. Pode levar até um ano, mas eu consegui com menos de 4 meses. E aí depois do remédio eu estou, belezinha. Agora que eu estou vivendo. Em 2024, a Defensoria Pública de Goiás comemora seu aniversário de 13 anos e celebra mais de uma década de atuação incessante para assegurar à população goiana o acesso integral e gratuito a direitos e à cidadania. Com o objetivo de ampliar a política pública de acesso à justiça de forma permanente, a DPE cresce de modo exponencial no Estado de Goiás. Comparado a 2019, último ano pré-pandemia, em 2023, o número de atendimentos realizados pela DPE cresceu em mais de 80%, totalizando mais de 628 mil atendimentos que refletem diretamente o acesso de assistidas e assistidos aos seus direitos. Até o início do ano de 2023, a Defensoria estava presente na capital e na cidade de Aparecida de Goiânia, em Umas, Trindade e Anápolis, esta última com apenas um defensor público. Em agosto, Anápolis ganhou uma nova sede e sua atuação foi ampliada, o que beneficiou diretamente a população do município. Logo em seguida, em setembro, foi inaugurada a unidade Valparaíso de Goiás, marcando a chegada da instituição no entorno do Distrito Federal, uma das regiões de maior índice de vulnerabilidade social do Estado. E não parou por aí. Em janeiro de 2024, a DPE inaugurou sua unidade em Lusiânia, que hoje conta com nove defensorias especializadas. Com duas unidades no entorno, passamos a alcançar potencialmente mais de 370 mil goianos e goianas naquela região. Com muito orgulho e entusiasmo, temos acompanhado o crescimento e fortalecimento da Defensoria Pública do Estado de Goiás no sistema de justiça, perto de que a política pública de acesso à justiça é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, menos desigual, mais solidária, a de se reconhecer os avanços extraordinários da Defensoria Pública em 13 anos, desde sua efetiva instalação. Temos a compreensão de que existe uma demanda crescente, mais do que isso, uma demanda latente de uma população que não consegue acessar seus direitos, sua cidadania, por falta da Defensoria Pública. Por isso, ainda é preciso ter foco na consolidação de estratégias de educação e direitos, no fortalecimento de seus quadros, de sua estrutura. A chegada da Defensoria Pública no entorno do Distrito Federal foi muito importante, pois trata de uma região muito populosa e muito vulnerável. E a partir de agora, a gente tem uma unidade aqui fixa, aberta, de segundo a sexto, que as pessoas podem vir aqui procurar a garantia de seus direitos. Além disso, havia também um grande número de pessoas com direitos a reivindicar, familiares de pessoas privadas de liberdade, que simplesmente não tinham para onde ir, a quem procurar e que, com a chegada da Defensoria Pública, encontraram um ambiente acolhedor. Nós temos visto vários cidadãos que já estiveram na Defensoria Pública outros tempos, quando a gente tinha uma atuação restrita à área de família, retornar à unidade da Defensoria Pública e poder contar com outros serviços. E isso tem sido motivo de grande satisfação para esses cidadãos que nos procuram. No último ano, a Defensoria Pública percorreu os quatro cantos de Goiás, levando serviços à população. Foram quase 20 mil atendimentos itinerantes realizados com as Vans dos Direitos, a Carreta DPE e também em parceria com outros órgãos. Com o objetivo de ampliar sua atuação em todo o Estado, o Conselho Superior da Defensoria Pública editou a Resolução nº 155, permitindo a realização de audiências de custódia em todas as comarcas durante o plantão defensorial. Com essa ampliação, a DPE passa a atuar em todas as audiências de custódia no Estado de Goiás, realizando o controle da legalidade de prisões em flagrante. A Defensoria Pública do Estado de Goiás se orgulha em promover e ampliar o acesso integral e gratuito à justiça, beneficiando toda a população goiana em situação de vulnerabilidade, com uma assistência jurídica de qualidade ampla e acolhedora. Muita luta e muito trabalho em sua história, muita luta e muito trabalho estão por vir. Mas hoje é dia de festa. Viva a Defensoria Pública do Estado de Goiás. Eu quero dar os parabéns para a Defensoria por ela estar existindo aqui para nós. Eu desejo felicidade para todo mundo lá da Defensoria e agradecimento por ter conseguido o meu remedinho. A Defensoria Pública do Estado de Goiás